Muitas crianças aproveitaram o domingo para participar do evento Páscoa Cultural Solidária na comunidade da Área Verde em Tubarão. Teve brincadeira, pula-pula, piscina de bolinhas, lanches distribuídos para os participantes e, é claro, muita animação por parte dessa turminha. É um bairro que tem bastante crianças carentes e um povo ajudando um pouco o outro para fazer o dia deles feliz, né? É muito importante para eles. De acordo com um dos organizadores do evento, a iniciativa é uma forma de integrar as famílias da comunidade, levando informação, arte e um pouco da cultura hip-hop. E até então essa comunidade é muito apontada, até mesmo pelo poder judiciário, até mesmo pelo executivo e legislativo, falando que aqui é tráfico de droga, homicídios e tal, com muita frequência. E nada disso é verdade. A verdade é isso que vocês estão vendo hoje. Cultura, informação, criança brincando e é isso aí. Mesmo com chuva? Mesmo com chuva.